Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo foi afastado do cargo por suspeita de venda de sentenças. Ele e mais seis pessoas, entre elas, dois advogados, foram alvos de uma operação da Polícia Federal na capital e no interior do estado. Policiais federais cumpriram ordens de busca e apreensão na casa e no gabinete do desembargador Ivo de Almeida, do Tribunal de Justiça de São Paulo. O desembargador de 66 anos é o alvo principal de uma operação da Polícia Federal contra um suposto esquema de venda de decisões judiciais. Ivo de Almeida era o juiz corregedor do Complexo do Carandiru, em 1992, durante o massacre que terminou com a morte de 111 presos. O magistrado dizia não saber se houve excessos, mas sempre defendeu a invasão da unidade. A operação recebeu o nome de churrascada, uma alusão à forma como advogados se referiam, segundo a polícia, aos plantões do desembargador no TJ. Era dia de churrasco. Mais de 80 policiais cumpriram 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Além do desembargador, mais seis suspeitos são investigados. Dois são advogados no interior paulista. Entre os alvos estão dois criminosos que respondem a processos por roubo e estelionato. Alguns desses casos foram julgados por Ivo de Almeida, na terceira Câmara Criminal do TJ Paulista. Neste documento sigiloso, o ministro afirma que o advogado Luiz Pires Moraes Neto, de Ribeirão Preto, está proibido de entrar no Tribunal de Justiça de São Paulo, de manter contato com os demais suspeitos, incluindo o desembargador, e também não poderá se ausentar da cidade onde mora. A Polícia Federal pediu, mas a Justiça negou as prisões dos investigados. O STJ, no entanto, determinou o afastamento cautelar do desembargador Ivo de Almeida de todas as funções por um ano. A investigação foi um desdobramento da Operação Contágio da Polícia Federal, que em 2021 desvendou um esquema de corrupção em contratos da área de saúde em municípios da Grande São Paulo. Um dos indiciados naquela operação também é alvo da investigação contra o desembargador do TJ Paulista. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que vai cumprir a determinação do Superior Tribunal de Justiça e que adotará providências administrativas cabíveis assim que tiver acesso às acusações. A defesa do desembargador Ivo de Almeida não foi localizada. Os outros acusados tiveram os telefones celulares apreendidos e ainda estão sem advogados. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.